Pense em alguém que você considera muito inteligente. Agora reflita sobre a correspondência que geralmente fazemos entre pessoas inteligentes e pessoas com QI elevado. Talvez você tenha pensado em alguém com vários diplomas, algum intelectual reconhecido por sua capacidade lógica. Desafiando esse conceito clássico, o psicólogo americano Howard Gardner desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, a qual, segundo ele, mostra que o cérebro dos homens e mulheres possui oito tipos diferentes de inteligência, dentre as quais a lógica matemática é apenas uma dentre tantas. O interessante é que cada vez mais, grandes empresas têm procurado não essencialmente indivíduos com QI alto, o qual refere-se à inteligência intelectual. Antes procuram pessoas com QI elevado, ou seja, com inteligência emocional desenvolvida. Assim é possível encontrarmos pessoas classificadas como geniais do ponto de vista intelectual. Porém analfabetas da perspectiva emocional. E dentre as características mais importantes para o que é elevado, destaca-se a empatia. Esta se refere à capacidade de se colocar no lugar do outro. No capítulo 16 de seu livro, Jó apresenta para seus amigos a necessidade da empatia. Isso porque embora ele estivesse atravessando o momento mais difícil de sua vida, seus supostos amigos agravavam seu sofrimento, dirigindo a ele em palavras de julgamento, críticas e acusações. Veja o apelo que Jó dirige a seus interlocutores no verso 4. Eu também poderia falar como vós falais, se a vossa alma estivesse no lugar da minha. Neste texto percebemos como Jó afirmou que é muito fácil falar quando não se está no meio do problema. E que se as pessoas ao seu redor se colocassem na situação na qual ele se encontrava, elas poderiam entender o porquê de tanta dor e sofrimento. Isso é empatia. Calçar o sapato de outro para entender sua jornada. Como define majestosamente o escritor João do Erdelen, Empatia não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro quando a gente lê o roteiro de outra vida. É ser ator em outro palco. É não dizer, eu sei como você se sente. É quando a gente não diminui a dor do outro. É descer até o fundo do poço e fazer companhia para quem precisa. Não é ser herói. É ser amigo. É saber abraçar a alma. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações.